salve salve galerinha e aí tudo de buenas com vocês eu espero que assim galera no vídeo de hoje estarei deixando aqui algumas sequências de rally que teve aqui é na ew e junto com os aliados aí no novo reino beleza galera lembrando que esse vídeo aqui vai ter essa parte aqui que a parte 1 e vai ter aí amanhã ou depois aí a parte 2 beleza senão o vídeo ficaria muito grande beleza galera galera então eu já vou pedir para vocês deixar o like não esquece de compartilhar e também de comentar abaixo aí o que você achou do vídeo beleza galera então é isso galera eu vou tá por uma música aí de fundo eu não tô muito bem galera eu tô passando é bem mal aí com a gripe mano tô bem ruim mesmo é eu tenho asma então acaba que é piorando tudo a situação tá ligado além da gripe aí tem aí o problema de falta de ar que me deixa bem bem ruim mesmo então é só de eu tá conversando aqui sem parar a respiração já tá bastante ofegante então é isso galera fui até a próxima vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Galera, o alvo aqui foi zerado, né? Vocês viram aí No final ele conseguiu escudar, mas aí já foi tarde demais Então vamos pro próximo aí Tchau Prepare yourself Que sapatada, hein? Que sapatada que o Léo deu aí Nesse cara, mano Galera, esse alvo aí Foi do próprio reino Galera, a partir do momento que a gente começou a zerar os alvos É... Não tava ninguém mais Moscando, abrindo fúria A toa, tá ligado? Então, o reino Que a gente pegou era fraco E ninguém tava abrindo fúria por besteira, tá ligado? Aí, é... A galera queria fazer que os aliados também começaram a abrir É... Ali no próprio reino Os players que estavam entrando em fúria Então, é... Vai ter bastante o player do próprio reino Sendo zerado nessa parte 1 e 2 Vocês podem ver E faz parte, galera É complicado Tem quem não curte E tem quem curta Tá ligado? Que os... É que os... É assim que nós joga E tem quem não curte Se inscreva. 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 Se inscreva.